Gente, é o seguinte, o outono tá chegando não tão já, tá? Somente lá dia 20 de março, mas o fato é que o outono tá vindo aí e junto com o outono chega o quê? Aquela nossa dúvida sagrada de todos os anos. Afinal de contas, o que é que eu vou vestir no outono curitibano? Bom, pra quem não sabe ou não entendeu ainda aí como é que funciona, o outono é a estação que fica entre o verão e o inverno. Ou seja, não é nem verão nem o inverno, é literalmente a estação mais imprevisível do ano. Por quê? Apesar de não ser nem verão nem inverno, o outono traz características perfeitas dessas duas estações. Às vezes tá muito calor, às vezes tá frio, às vezes tá ameno e pior de tudo que às vezes é tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo dia. De manhã você sai com calor danado, volta de noite tremendo de frio, o inverso também acontece e a gente fica assim meio paranoico, meio loucão, sem saber o que fazer, sem saber o que vestir. Então pra que você não passe nem frio e nem calor, o canal Maria Belezuda tá aqui pra te ajudar e pra te socorrer. A grande dica, a grande sacada é vestir roupas quentinhas, mas que não sejam muito pesadas, que te dê uma certa proteção, mas sem te deixar abafado. Por exemplo, blusas e camisas de manga comprida ou no mínimo meia manga, sem manga nunca. É o quê? Vestido longo que protege as pernas. Aí muitas vezes com meia calça, né? Pra perna ficar ainda mais protegidinha. Calça, na maioria das vezes a gente opta por calça, mas a grande sacada de todas é terceira peça. É isso. Você precisa ter em mãos ou ao alcance das suas mãos, sempre, sempre, sempre uma terceira peça. Por quê? Se a temperatura cair, você perceber que vai precisar se agasalhar um pouco mais, a terceira peça tá ali. Você coloca, se sentir que esquentou, né gente? Que é absolutamente normal na nossa vida aqui em Curitiba. Você tira o casaco novamente. É aquele famoso bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, né? Enfim, o seu look precisa ser pensado de acordo com a tua resistência a certas temperaturas. As suas que são mais friorentas, outras que são mais calorentas. Enfim, o que é frio pra mim, às vezes não é pra você. E o contrário também acontece muito. A cidade de Curitiba, ela geralmente, inclusive durante o ano todo, apresenta sempre essas variações, períodos muito quentes e outros períodos que já não são tão quentes assim. A gente que já mora aqui há algum tempo, inclusive, já até tá acostumado. Mas o que eu sempre digo pra todo mundo que me pede uma dica é prefira passar um calorzinho do que passar frio. É sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Porque o calor é fácil de se resolver. Você tira seu casaco, você tira sua terceira peça e tá resolvido. Agora o frio, se você ficar com frio no meio da rua e não tiver a terceira peça, não tiver um casaco pra se agasalhar, aí sim é bem pior, bem mais complicado. Você pode pegar um resfriado, tá bom? É isso, gente. O meu recado de hoje tá dado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já fica atento porque a segunda parte já está ali todinha com o roteiro preparado, pronto apenas para ser gravado. Então fica ligado no canal, se inscreve se você não for inscrito, ativa seu sininho pra não perder nenhum vídeo novo e comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo sobre o que vestir no outono curitibano. O próximo vai ser sobre o que vestir no inverno curitibano. Fica atento também porque junto com esses dois, logo na sequência, vem com dicas de onde comprar, o que comprar. Olha, com precinhos daqui pra você não passar frio, não passar calor. Tá sempre estiloso aí pronto pra curtir toda e qualquer estação que vier pra frente. E nas redes sociais, gente, o Instagram é esse aqui. Eu te espero pra gente se encontrar mais vezes ainda por lá, tá bom? Vou indo nessa, vou deixando meus beijinhos de sempre. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!